Luís de Matos, de 48 anos, foi o convidado especial de Fátima Lopes do programa Conta-me como és, da TVI, deste sábado, 11 de maio. O mágico, que já conta com 30 anos de carreira, conversou com a apresentadora sobre a sua vida, desde a infância até então, e foi surpreendido com testemunhos de alguns dos seus amigos e familiares. Durante a entrevista, o mágico contou um episódio marcante na sua vida, que o tornou uma pessoa diferente. Tinha apenas 23 anos quando viu a morte de perto, num acidente de viação. Foi das melhores coisas que me aconteceu na vida, ter aquele acidente quase mortal, afirma. O carro foi perda total, eu ia sozinho, não houve nenhum outro ferido, portanto foi a situação ideal, o carro caputou várias vezes, ficou destruído, eu consegui sair por uma janela. Deste acidente resultou apenas um corte num dos dedos. Contudo, foi o suficiente para que passasse a olhar para a vida com outros olhos. O dia mais importante da minha vida é o dia de hoje. O dia de amanhã não está garantido. Partilha Luís de Matos já recebeu um dos mais importantes prémios do mundo enquanto mágico. Recorde-se que Luís de Matos apaixonou-se pela magia aos 9 anos, à altura em que fazia parte de um grupo de teatro da escola. Hoje é considerado o maior mágico português com uma carreira internacional rocheada de sucessos e de prémios, dos quais se destaca o Devantamaro, que recebeu aos 43 anos e que é considerado um dos mais importantes do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.